E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje quero fazer uma parada bem diferenciada. Eu trouxe aqui um mod muito interessante, a gente vai ver ele agora, se liga. Então tá pessoal, esse aqui pra quem não conhece é o Godita X. O Godita X ele é tipo... ele é a fusão do Goku e o vídeo tá feito com a fusão X. A fusão X ela é tipo a fusão Metamoro, mas aqui eles dizem essa abraçadeira aqui que tá nele. Aí eles conseguem uma fusão tipo com uma aparência diferente. O Godita X pra mim ele é mais interessante porque ele tem o visual, como se fosse o Goku e o Vegeta tivesse se fundido na saga Saiyajin. Mas claro que ele tem uma coisinha a mais, ele tem essa parte de baixo, tipo uma parte de sobretudo. Que eu acho que é a parte mais legal dele, que ele fica bem interessante. Pera gente, não pode deixar ele fazer muita coisa. Nossa, era pra eu ter dado o Super Kamehameha, que merda. Que bem, é só a gente se acalmar que a gente consegue ganhar. O Jiren ele vai ser o cara mais problemático daqui. Mas não vai ser impossível. A gente só tem que apelar com ele. Ele vai ser a única pessoa que a gente vai poder ficar combando, porque senão não vai dar certo. Lembrando que esse mod ele tem várias transformações, então... Boa garoto! A gente vai com tudo nele agora. A gente vai combando ao infinito. Pera aí, ah que droga. Tudo bem, a gente não pode desistir. A gente volta com tudo. A gente agora comba nele. Agora manda com tudo o Super Kamehameha e depois vai se transformar ainda por cima. Se transforma. Beleza. Se eu não me engano com o Super Sadin, ele já bate no Jiren de boa. O Jiren ele é meio duraço. A gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá. Lembrando que esse Jiren aqui, eu fiz uma ediçãozinha no Jiren que tem do Budokai TK-4. Que ele era apenas branco. Eu deixei ele meio que avermelhado igual ele tem no poder máximo dele quando ele assina o Togoku. Aí ficou muito mais interessante. Mais fiel, digamos. Beleza. Já pra cima. O Godita Super Sadin é maravilhoso, cara. Ainda mais com essa skin aqui do Godita X. Agora vai vir quem? Deixa eu lembrar. Vamos ver. Ah, legal. Kamehameha e Keflon. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai carregar o que a gente tiver aqui agora. Show. Se defende. Esse ataque aqui é uma reskin daquele do 17. Eu já fico até com medo. Beleza. Aproveita. Ela vai levantar. A gente já... Ah, para. Sério que esse bagulho é reto? Mano, que raiva. Tudo bem. A gente manda, inclusive, wave. Que ela acha que ela é curiosa e chega perto. Não, ela foi esperta e veio pra longe. Chega estranho quando a CPU faz isso. Cara, a gente tem que acertar pelo menos um teammate em cada forma. Essa vai ser a nossa meta do vídeo. Beleza? Porque tem uma coisa muito interessante desse mod que eu quero mostrar pra vocês. Que é muito importante vocês verem. Beleza. Pega nela. A gente vai combando até não dar mais. Até... Ah, parece que já não deu mais, né? Vagabundo. Não, já aproveita, cara. Espero que pegue. Pega, 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 pega. Ah, maldita. O engraçado é que esse combo eu faço bem. Mas quando é pra emendar com... Com bagulho de ultimate, eu não pego. Agora a gente vai com tudo. O que eu tenho medo é daquela técnica que ela tem do... Do 17. Tirando isso, eu não tenho nenhum medo dessa Keflon. Nenhum medo. Ah, ela tomou um pouquinho. Cada dano que a gente... Ah, que bom. Ela tá agora com um negócio que vai deixar ela com que ir mais devagar. Ou seja, tão cedo ela não usa alguma coisa que dá dano na gente. Agora a gente tem que se aproximar com muita cautela. Beleza. Ela já usou isso. Deixa eu chegar perto. Boa. A gente usa o nosso ultimate maravilhoso. Mano, esse cabelo dele é bem maneiro. Mas eu acho que me lembra... Esse cabelo dele me lembra uma fusão do Zamasu fundido. Com o do Vedito e com o do Goku Super Sajin. Eu não sei se os dois juntos parecem o do Goku Super Sajin. Ou se é só uma edição do Super Sajin normal. Não sei ao certo. Também quem se importa, né? Quem fica olhando esses detalhes? Acho que só eu mesmo, né? Pra quem cria mod tem que ficar atento com esses detalhes assim. Agora a gente vai usar a nossa terceira forma. Ah, beleza. Lá vem um grande ensaiamento. Esse é o 4. Por que que é o 4? Ah, porque é o vermelho. O 3 ele usa a roupa... É, como é que fala? O 3 usa a roupa verde. Pega, pega, pega. Ah, não. Não era pra ser eu pegar. Era pro meu soco pegar. Tudo bem. O ruim é que eu vou ter que ficar encarando esse ultimate gigantesco. Nada de boa. Tudo que eu quero fazer é me transformar, cara. É a única coisa que eu te peço. Ah, não. A gente virou o Godita normal. Mas tudo bem. Não tem problema. A gente virou o Super Sajin de boa. Ótimo. A gente deu um bug... Eu sei que deu um bugzinho agora. Porque a gente virou o Godita do nada. Mas... É porque eu esqueci de configurar. Mas o bom é que a gente se transformou e tá de boa aqui. Só vai o negócio. Esse aqui é o golpe de quem? Ah, o do Gohan... O Místico do Budokai Decast 2. É o do 2 mesmo. É o do 2. Porque o do 3 ele termina com o Kamehameha. Cara, a gente tem que ver as técnicas desse Godita pra ver quais são. Tô curioso. Faz tempo que eu não jogo com o Godita. Beleza. Aproveita. Ah, o Castigador de Almas. Boa. Tira um dano legal até. A gente tem que falar longe desse... Esse cara porque ele só tem explosivo wave e ataque de dash. Ou seja, ele é bem chatinho. Fica longe de mim, cara. Vai de perto. Ah, explosivo wave. Que maravilha. Toma. A gente vai carregar agora e usar o nosso Ultimate. Eu espero que você veja alguma coisa legal. Eu vou tentar chutar o que é. Cara, eu vou chutar um Final Flash. Eu lembro que ou o Vegito Super Saiyan 3 ou o Godita tinha Final Flash. Como esse aqui é um traje do Godita e não do Vegito, eu tô curioso. Vamos lá. Apesar que eu tô achando que é um... Acho que eu ponho do... Ah, fala sério. Isso. A gente bateu a nossa meta. Acertou ele. Ou seja, a gente pode se transformar agora. Cada forma tem que acertar pelo menos alguma coisa. Quando ele tá trocando... Eu tô vendo que ele tá movendo os personagens dali. Tô até com medo. Vamos ver quem vai vir agora. Vai vir... Ah, o Majin Ozoto. Cara, o Majin Ozoto, ele é... Nossa, que lindo. Nossa, eu lembrei que a gente usou o Majin Ozoto no vídeo do Tiencha, cara. Nossa, boas lembranças. Melhor fusão aquela. Só que eu lembro que ele é bem apelão. Agora a gente se transforma. A gente vai apelar também. Porque agora nós estamos no Super Saiyan 4. E como ele é um traje do Godita original. A gente sabe que vai ser uma coisa bem apelona. Ah, merda. Não foi. Tudo bem. A gente só tem que apelar um pouquinho que vai dar tudo bom. A gente não pode ficar, assim, atacando as cegas. Mas o Majin Ozoto ele tá com o Ki cheio. Só pronto pra... Beleza? Ele não é duro nem nada. A gente pode enfrentar ele de boaça. Ah, mas a gente tem... É... White Sense. Tanta de boa. Isso. Toma um Big Bang na cara, maldito. Agora tudo que a gente tem que fazer é continuar mantendo a calma. Que nada está perdido ainda. Uh, eles vão Max Power. Merda, 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 merda. Cara, a gente só tem que chegar... Cara, o ganho da que a gente tá em Super Saiyan 4. A gente tá sendo mega cauteloso. Toma. Cara, ele tá com 3 barrinhas ainda. Eu quero ao menos usar o nosso segundo especial. Depois que a gente vai usar o segundo especial, a gente vai usar o Big Bang Attack 100 vezes. E daí dá certo. Vai direto. Boa. Cara, é muito rápido isso aqui. Meu Deus. Há muito tempo que eu não jogo de Godita também. Porque eu não sou muito fã, né? Acho muito fácil jogar de Godita. Apesar que tá precisando, né? Porque a gente tá enfrentando 5 caras. A gente tá cada dia mais aprendendo a enfrentar 5 brothers ao mesmo tempo. Ah, é desses. Merda, agora a gente vai demorar pra carregar. Que merda. Pior que deu certinho, cara. Porque ele ainda perdeu o bagulho. Os dois tão com um negócio de... De carregar aqui mais devagar. Ou seja, vai ser um saco. Cara, eu vou... Eu tô esperando que ele faça alguma coisa. Vamos lá. Acho que agora a gente consegue. Vai! Ah, para! Cara, a gente tem que usar isso aí pra poder usar a nossa última forma. E depois tem outro oponente. Eu quero terminar aquele oponente com essa forma. Vamos lá. Carrega. Ele vai carregar devagar agora. Então não tem problema. Ah, ele vai trocar. Sério? Que merda. Mano, é o topo ainda. É o topo ainda. Ou seja, é capaz de um Hakai dele matar a gente. Eu não tenho certeza. A gente tem que tomar cuidado com ele. Beleza. Mano, pega ele. Que saco. Ah, para. Isso. Agora vai. Ele tá desviando. Não vai dar tempo. Isso, garoto. Boa. Mano, eu adoro esse ataque. O cara que conseguiu portar essa animação de ataque deveria ser um herói. Ah, eu esqueci de conversar com vocês, mas... Vocês perceberam que o topo, ele tá um pouquinho mais apresentado, sabe? Ele botou uma camisa. Fez a sobrancelha. Fez o bigode. Ele tá um cara mais vestido agora. Ou seja, ele é um cara muito mais legal agora. E a gente só vai carregar um pouquinho o Ki agora. E assim que a gente carregar o Ki, a gente vai poder usar a nossa transformação extra. Que é um brinde que deram pra gente. Vamos lá. E nós temos o Super Saiyajin 4 Divino. É, por essa você não esperava. É, eu também não esperava que ele também fosse usar um Kamehameha. Mano. Do nada o topo ficou apelão. Mano. Mano. A gente tá por um fio, cara. Ah, meu Deus. Que droga. Vou dar um corte aqui, pessoal. Espera. E aí, pessoal. Tô voltando daquele corte aqui agora. Eu voltei com bem mais sangue. Só que a questão é que agora os personagens estão todos aleatórios. Invertidos. Essas coisas. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou derrotar esse topo. Que é o personagem que faltou da última vez. Aí eu vou usar o Super Saiyajin 4 com poder divino. Aí, depois de eu derrotar esse topo, eu vou dar um corte pro final comigo derrotando todo mundo. Beleza? Então, vamos começar aqui a luta de verdade. Vamos carregar o poder máximo pro Super Saiyajin 4. Agora, viro o Super Saiyajin 4 Divino. E agora, vamos com tudo. A gente não pode deixar ele fazer nada contra a gente. Vamos só ver o que a gente tem aqui agora. Uh, isso parece interessante. Olha lá. Beleza. A gente tá dando bastante dano nele. Cara, eu acho muito legal esse topo. Sei lá, a gente combinou perfeitamente essa roupa. Eu acho que ele fica bem mais legal vestido do que sem camisa. Eu tenho que pensar em que fica mais legal vestido mesmo. Por exemplo, o Bojack. Ele é super legal com aquele sobretudo dele. O Hatcher também. Eu acho que o topo ele vai entrar nessa lista agora, cara. Sinceramente. A gente tá indo muito bem contra ele. Isso é interessante. Agora, vamos lá. Esse Big Bang é bem mais rápido, cara. Por mim, o outro podia ser assim. Só que o outro tem que ser um pouco mais estilizado. Porque é o Ultimate final, né? Se fosse uma técnica normal, eles deixaria um rápido assim. Que dura uns 10 segundos no máximo. O outro dura o quê? Uns 20. Ou mais, na verdade. Tô lá enrolado pra caramba. Pra terminar com o quê? Acho que a técnica normal dele é um Kamehameha. Vamos ver. Sozinho. Caralho. Caralho, topo. O cara desviou. Tipo assim, a gente deu o golpe. Aí ficou a energia na tela. Quando a gente voltou, o cara ficava lá parado de boa. Foda-se. Vai. Agora a gente vai com energiezinha mesmo. Técnica mais forte do Vegeta. Beleza, tá vivo ainda, né? Boa, matamos. Agora eu vou dar um corte pra quando a gente terminar a luta. Beleza? É, beleza, gente. Tô voltando aqui. Cara, e por aquilo que pareça, o último personagem a sobreviver foi o Jiren. É incrível, cara. Ou seja, isso aqui vai ser literalmente a batalha final, cara. Eu espero que eu não perca isso aqui no final, só pra chorar no final do vídeo, cara. Porque foi difícil conseguir fazer isso aqui, cara. Mano, eu ainda não acredito que o Jiren, ele foi a pessoa que sobrou no final, cara. Porque ele foi o primeiro oponente, ele ainda conseguiu a proeza de... Nossa, se eu soubesse que tinha, isso aqui eu tinha usado antes. Mano, agora a gente vai usar isso aqui de novo, que é maravilhoso, bem rápido. A gente vai usar o nosso melhor ataque, cara. Porque contra o Jiren tem que ser isso, cara. A gente já vai afastando o que puder dele. A gente tá com um sangue muito parecido. Eu vou até usar isso aqui pra carregar mais rápido. A gente vai ter que... Vai ser agora, cara. Vai ser agora. Vai ter que ser agora. Mano, vai ter que ser agora, cara. A gente vai ter que afastar ele primeiro com esses negocinhos. Porque senão a gente não dá bom. Mano, acerta nele. Isso, boa. Mano, eu tô com muito cagaço, cara. É porque realmente a última coisa... Não, aquilo lá me dá medo. Eu tenho que chegar longe daquilo. Aí a gente tem que concentrar todo o nosso poder no Jiren. Vamos lá. Ele também vai carregar o poder máximo? Não. Ufa. Aproveita, aproveita. É a chance, é a chance. Vamos lá. Vai, 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 vai. Mano, finalmente, cara. Eu demorei um ano pra conseguir derrotar esse time todo, cara. Mano, finalmente. Então, pessoal, isso foi basicamente o vídeo. Lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever. Deixar uma sugestão de qual personagem a gente poderia fazer um 1 vs 5 no futuro. Lembra no próximo vídeo, no próximo mod. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho